E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de All Estatua e Defensa no canal É gente, finalmente vai acontecer a atualização que vai vir aí, que vai acabar o evento de Natal Vai vir novos códigos, vai vir muitas coisas novas Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho Pra mais um vídeo de All Estatua e Defensa e de outros jogos aí do Roblox, beleza? Então é o seguinte gente, eu espero que vocês façam isso antes dessa atualização Porque a atualização vai vir este fim de semana, já hoje é sábado De hoje pra amanhã acontece a grande mega big atualização, big update Com novos personagens, Gautled, que é de sete estrela, né? Personagem que você... Então eu quero que vocês tentem pegar logo esse personagem aí que está no Gautled Vai atualizar, vai tirar o evento de Páscoa, vai tirar o evento de Páscoa, vai Mas o interessante é, vem novos personagens, como vocês estão vendo aqui o Star Pás vem novo aí Eu ainda tenho que formar muito, porque aqui eu tenho que formar muito, tenho que fazer Como eu disse pra vocês, eu deixo muito no AFK, né? Coloco só a Ivankov e deixo no AFK E claro, o que eu digo, novos códigos vem aí Vocês também viram que no último vídeo que eu trouxe de All Estatua e Defensa Eu peguei aqui o personagem Mandara, né? Só preciso evoluir E aqui tem vários decks aqui que eu estou em formação ainda Tenho que estar modificando automaticamente pra me estar trazendo Eu também espero que vocês também façam o ticket Pra vocês conseguirem XP pra pegar os novos personagens Tentem pegar do evento Páscoa logo esses personagens aí Porque ele vai simplesmente acabar o evento Vai simplesmente acabar o evento, o All Estatua e Defensa E também vai trazer esse novo código, esses novos códigos, gente Então já vamos colocar os códigos que estão funcionando Porque tipo assim, assim que acontece a atualização, expira os códigos anteriores Então é bom você usar o código agora Se você não usou, vai e use E depois vai vir novo código, mais o outro dos códigos que expira Então vamos lá passar os códigos E também vou dar uma dica importante pra vocês Pra conseguir muito Stardust Primeiramente, vamos passar os códigos Depois eu dou a dica, beleza? Código que saiu, né? O último código foi o Roper2024 Esse código vai te dar 150 Stardust e 4.500 gemas Então, gemas é fácil de você conseguir Fazendo as missões de task As missões de áreas As missões de dano Fazendo muitas coisas aí Absurdas Então vai vir missões de dano Eu acho que eles vão resolver esse problema aí Porque eu tô conseguindo muitas gemas Mas como eu disse pra vocês Tem que fazer muita raid Pra conseguir evoluir meu mandara Quer ver, ó Envolver Vamos clicar recente Pronto A raridade pode ser Evolução Tá vendo, ó Esse personagem aqui Que é o lendário Que eu gastei meu Stardust Gente Eu estava com Era mil e cacetado Mil e pouco de Stardust Preciso o legendário Riz Que é no caso Você faz Eu e você faz lá na raid Do Do personagem mandara E aqui O Desert Ninja É fácil de conseguir O Desert Ninja Sempre aparece no banner G Então, ó Já colocou esse código Vamos colocar mais um código aí Rapidão Mais um codiguinho Pra vocês Um codiguinho Espetacularmente Muito bom Antes da atualização Gente Espero que vocês consigam Muito Stardust Porque pode vir Personagem de Stardust Pode vir personagem Aí do Gatled Eles podem Também Da tower mode Ele pode tirar O personagem Então, é muitos personagens Que vocês podem Estar pegando Aí fora Do evento Páscoa Que vai encerrar, né Então, a atualização De hoje pra amanhã Vai vir Muitas novidades aí Como vocês viram Na mini update Que teve anteriormente Veio muita coisa incrível E vai vir Cada vez mais O Gatled Sempre Sempre tá atualizando E em primeira mão Vou trazer pra vocês Assim que eu atualizar Vou falar tudo Sobre essa atualização Farm o Stardust Porque o Stardust Aqui, gente Pra vocês terem noção Antes de passar o outro código Tá vendo? Em 60 horas Vai liberar O Stardust Cápsula Vai liberar mais Stardust Vai liberar mais XP Vai liberar mais Diamantes Que é no caso Gemas, né E mais Também Personagem, né Que é o Spirit Detective Master Então E aí vai simplesmente Em cento e pouco Horas Eles vão liberar Agora Alternativa Aí o Click Lie Aí, ó Aqui é pra liberar É fácil Isso aqui é a camada Que eu posso liberar Porque eu tenho aqui Em Shift Que aparece aqui Quer dizer No Story Star Pass Tá vendo? Use Pronto Já tá vendo? Eu posso usar Que você consegue aqui No banner Z Eu tô simplesmente No primeiro mundo Porque no primeiro mundo Eu tô fazendo Ticket É só você clicar aqui No Sumo E aí você vem aqui Rapidão E sempre Faz aqui E vai conseguindo XP aí Beleza? Vamos lá pros códigos De novo Vamos lá Colocou roupa 2024 Lembrando Se os códigos não estiverem funcionando Comentem nos comentários Então Tussuko Yumi 2024 Beleza? Mais um código aí pra vocês Se os códigos não estão funcionando Comentem aí nos comentários Pra mim Não está trazendo No próximo vídeo Porque senão muita gente Diz Ah, Max Esse código já expirou Ah, Max Entendeu? Então é bom você estar Me falando aí Pra mim já tá Atualizando aí Pro jogo Porque sempre Eu trago Na conta principal Então eu não sei Se está funcionando Ou está, né? Mais um código aí pra vocês Mais um código Anime Rollet 1 Anime Rollet 1 Mais um código incrível Esse código não é muito incrível assim Não Porque dá 10 a 20 de Stardust Então Não é essas coisas Que diz Nossa Então vamos lá Mais um código Mais um código Pra vocês aí Ó É Thank you for 6b visits Thank you for 6b visits Mais um código Sensacionalmente É Muito bom Ó Pra você entender Ó Na hora que eu clicar em feed É bom formar XP Por causa de que ó Ó Já consegui Evoluir o personagem Claro É Esses Esses personagens Ele É Quer dizer Esse personagem Ele vai Quanto mais você vai evoluindo Não interessa Quanto melhor você vai evoluindo Ele vai ficar no mesmo level, né? Ele não interessa Então se você botar Tipo Ele vai pro level 7 O Mandara Então Não vai mudar nada E é um personagem que Nossa senhora Muito bom Então vamos lá Como vocês estão vendo aqui É Eu vou Colocar mais um código Então já colocaram aí Thank you for 6b visits Coloca aí mais um código Aí pra vocês 24 horas Update 24 horas Update Mais um código Sensacionalmente Bom E ótimo Pra vocês E eu vou estar Trazendo aqui Tipo Uma showcase Do Mandara Aqui Porque eu tenho que Estar evoluindo Esse Mandara Veio na atualização Anterior Então eu tenho que Farmar muito Tower Mode Eu estou esperando Só essa atualização Pra conseguir Muito Stardust Porque eu não posso Fazer Dar prestige Mais, né? Porque só dá prestige Uma vez E eu estou com Level 311 Se eu fazer O Mandara O Mandara 7 estrelas Eu vou conseguir Muito level Porque as Rages Do Mandara É muito simples Gente Se você quiser Ajuda De Rages De Story Mode É só ir no grupo Do Discord dele Lá tem Muitos grigos Jogando Você vai No qual Story Mode Qual Infinite Mode Você quer Qual Qualquer Modo Que você Queira jogar Lá tem Muita gente Te ajudando Muita galerinha Muita galerinha Muita gente Boa mesmo Que vocês sabem Porque meu inglês Não é Meio forte Mas tem Muita galerinha Forte aí Os gringos Mesmos São muito Absurdamente Muito forte Lá Que vai estar Ajudando vocês A conseguir Todos A evoluir Seus personagens Beleza? Então São esses Códigos Que estão funcionando Se não estiver Funcionando No próximo Atualização Já vou estar Trazendo mais Um novo código Neocode Um novo código Que consequentemente Vai vir novo código Com certeza Porque essa atualização Vai vir muitas coisas Interessantes Que eu vou estar Trazendo para vocês Beleza? Muita mesmo E é hoje Gente Fiquem ligados De hoje para amanhã De madrugada Que ele só traz Nesse horário Específico Mas Isso não quer dizer Que Marco Drummond Não vai estar acordado Com certeza vai Então Clica aqui Pronto Já vamos colocar aqui O personagem Aqui Pronto Ok Já vamos colocar Spindle Ego Para fortalecer Vamos colocar também Aqui a idol A idol aqui também Pronto E aqui o aéreo Gente Como eu falei Sempre eu coloco O Tanjiro É porque o Tanjiro É fogo E sempre coloco também O personagem Claro A idol Porque ela dá Buff E dinheiro Então se eu Buffar aqui Dá buff E dinheiro E também Aqui Vamos fazer aqui Vamos colocar Esse personagem aqui Ó Ele dá damage De 2,99k 2,99k Segundo por ataque 6 range 50 Então vamos Aqui ó Vamos lá 61.4k 6 segundos por ataque Range 70 Já aumentou um pouquinho Porque eu vou ir Para o grade 2 Para o grade 2 Coloquei no modo Ard No modo mais difícil Por que? Porque tem que ser Tem que entender Que o jogo Em si Eu só quero Coisar os tickets Gastar os tickets Porque gastando os tickets E ganhando XP Para não ser muita mochila Pronto Já vamos evoluir Mais um pouquinho Pronto Já vamos evoluir Também mais um pouquinho A idol Mas é isso gente Vamos deixar o like Compartilhar Se inscrever no canal Ativar o sininho Para mais vídeo De A Estátua A Defense E valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho